Eu quero processar os meus pais pelos direitos ao meu corpo. Quer repetir, por favor? Eu quero processar os meus pais pelos direitos ao meu corpo. Minha irmã tem leucemia. Eles querem me forçar a doar partes do meu corpo a ela. Você tem que doar um rim pra ela? Ela tem falência renal há alguns meses. Eles não podem forçá-la a doar se você não quiser. Podem? Mas eles acham que sim. Eu sou menor de idade, eles são meus guardiões legais. Eles não podem fazer isso. É o que eu quero que você diga pra eles, porque eles fizeram isso a minha vida inteira. Eu nem estaria viva se a Kate não fosse doente. Eu sou um bebê projetado. Foi feita pra fornecer partes de reposição pra Kate. Você tá brincando, né? Ela não estava mentindo. Os médicos começaram a tirar coisas desde a hora em que ela nasceu. Sangue do cordão quando bebê, transfusões de leucócitos, medula, linfócitos, injeções para criar mais células-tronco. Mas nunca era o bastante. Sabe o que vai acontecer se não doar o rim pra sua irmã, não sabe? Sei. Ela morre. Tem pouco mais de 700 dólares aqui. Eu sei que não é o suficiente, mas é tudo que eu tenho. E eu preciso da sua ajuda. Por favor. Tá legal. Você vai nos processar? Filho, o que tá acontecendo? Eu não quero mais fazer isso, mãe. Você não quer fazer mais isso? É isso? Você não quer mais fazer? Não. Quer saber? Eu também não. Nem a Kate. Como é, mãe? Mas nós não temos escolha. Aí é que está. Eu tenho. Eu tenho escolha. Sério? Então é assim? É. Ela é sua irmã. Você esqueceu disso? Não. Sabe o que vai acontecer com ela se fizer isso? Sei. E acredite ou não. Eu pensei muito nisso. Sarah! Eu não sei se for maluco. Lembra que o doutor disse que se eu fizesse a operação, eu ia ter que me cuidar pro resto da vida? Eu não quero ter que me cuidar. Quem quer viver desse jeito? Ana, me escuta. Eu também sou importante, mãe. Eu também sou importante. A mamãe precisa esfriar a cabeça. Ela tá nervosa. É, eu vi. Tira ela da minha vida. Eu não quero olhar pra ela nunca mais. Nos beijamos. Beijaram? Como foi? Foi sexy? Foi nojento? Teve muita língua? Não. Foi legal. Mas eu tenho que pensar na minha família inteira. Mas Kate vem primeiro. Kate é doente. Então, é uma situação de triagem. Comprometer a saúde de uma filha para beneficiar a outra. E onde fica o limite? Pra Kate é vida ou... Não, pra Kate. Para a Ana. Ela é razão de estarmos aqui. É, mas é uma pergunta capriciosa. Porque a Ana não é a única pessoa nessa equação. E se olharmos só pra situação da Ana, é claro, claro que é brutal. Quem quer ser cutucada e espetada por agulhas? E pode até olhar pra mim e dizer que é horrível fazer isso com a minha filha. E quer saber? É horrível sim. Mas não é tão horrível quanto enterrar uma filha. Então a senhora defende sua família. É meu dever. E a senhora defende Kate. Eu defendo. Mas a questão aqui é... Quem defende a Ana? Quem defende a Ana? Quem defende a Ana? Quem... Quem defende? Quem defende. Legenda Adriana Zanotto